Aleluia Jesus, quantos vieram adorar nessa noite, então adore a Ele, diga aí no teu lugar, louvado é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, adore nessa noite, adore, receba Ele nessa noite em adoração, dizendo louvado é o teu nome Senhor, adore, 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 adore a Ele, adore, adore, queremos te louvar Senhor, junto com os anjos queremos te adorar Senhor, adore, adore, diga glória, glória, te recebemos com ações de graça Deus, nosso coração está alegre por estarmos na tua presença Deus, então adore a Ele, levante as suas mãos aquele que é poderoso, Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, e tudo que há em mim, bendiga o Seu santo nome, bendiga a minha alma, ó Senhor, bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e não te esqueça dos Seus feitos, dos Seus feitos, então adore, adore, adore a Ele, adore, adore. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Levante as suas mãos nessa noite e diga eu vim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Senhor, nós exaltamos o teu nome. Ordena os teus anjos ao nosso respeito nessa noite, Senhor. Tu és a luz do mundo, tu és a luz que brilha em nossas vidas. Nós te exaltamos, Deus. Então adoramos a Ele declarando o Deus do mundo. Luz do mundo, viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo. Levante as suas mãos e adore a Ele dizendo eu vim, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eterno Rei, eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eterno Rei, eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, Ele é glorioso no céu. Vim para adorar-me, eterno Rei, eterno Rei, eterno Rei, eterno Rei. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso, cara, com alegria declaro, eu vim, vim para, eu vim. És totalmente, tão maravilhoso, eu vim, Senhor, vim para, eu sei, Senhor, eu sei que tu podes fazer, independente do que tu faças, eu quero, eu quero te adorar, pelo que és, Senhor, totalmente digno, tão maravilhoso, para mim eu vim, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-me que és meu, és meu Deus, totalmente digno, tão maravilhoso, poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és, tu és, tu és, meu Deus, És totalmente amável, tão maravilhoso, para mim, queremos te louvar, Senhor, independente do nosso dia, nós viemos te adorar-te, vim para adorar-te, Oh, Deus, enquanto estamos aqui, nos permita derramar perante-te o nosso coração, E a nossa mente cativa a Tua presença Eu vim, vim parar Tu és meu Deus És totalmente É tão maravilhoso, é o meu Senhor Aquele que adestra as minhas mãos para peleja Aquele que adestra os meus dedos para batalha Aquele que me renova e me restaura Aquele que me sustenta no dia da aflição Aquele que é poderoso para nos revestir de glória Aquele que deu o Seu Filho único por amor de mim e de você Adora Ele aí no Teu lugar Tu és maravilhoso, Jesus Tu és tremendo, Jesus Estamos gratos, Senhor Estamos gratos, Senhor Eu não mereço Tua misericórdia Mas Tu De longe Eu escutei a Tua voz Chamando o meu nome Deixou tudo o que tinha Pra perdoar o meu pecador Meu Salvador Meu Salvador Meu Resgatador Redentor Livraste a mim Livraste a mim Meu Salvador Meu Salvador Redentor Redentor Livraste a mim Livraste a mim Me prostro aos Seus pés A minha vida A minha vida Te entrego Me prostro aos Teus pés A minha vida Te entrego Ele chegou Ele chegou Ele chegou, queridas Ele está nesse lugar Disposto A operar na nossa vida Ele está nesse lugar Declare junto comigo Eu não mereço Eu não mereço Sua misericórdia Mas Tu viestes De longe Eu escutei a Tua voz Chamando o meu nome Ele chamou você pelo nome Oh Deus Deixou tudo o que tinha Pra perdoar o meu pecador Resgatador Se você está alegre com isso Então levante suas mãos E declare Se Ele é Teu Salvador Então canta pra Ele Nessa noite Meu Salvador Meu Resgatador Redentor 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 Livrastes a mim Eu Te agradeço Meu Senhor Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Redentor Redentor Me prostro ao Senhor, é Tua Senhor, fazes conforme o Teu querer, eu me prostro, me prostro ao Seus pés, a minha vida a Ti. Se isso é verdade, então declare, eu me prostro, me prostro, fazes o Teu querer, Senhor, a minha vida a Ti. Eu entrego, meu Salvador, eu me prostro, me prostro ao Seus pés, a minha vida a Ti, entrego, pode tomar pra Ti, Jesus. Meu Salvador, meu Resgatador, Redentor, livrastes a mim, eu creio que a minha casa também será salva. Eu creio, eu creio, eu creio, meu Salvador, meu Resgatador, com alegria declare, Redentor. Eu me prostro ao Seus pés, eu me prostro ao Seus pés, a minha vida. Adorador É tudo o que sou Adorador Assim Deus me formou E quem poderá De um coração Se eu subir aos céus Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar Do seu olhar Tu és o Deus Adore a Ele nessa noite Tu és o Deus Nada pode calar Quem é adorador Então adore, adore Não existem Prisões Que contenham A voz De quem Te adora Ó Senhor Adorador É tudo o que eu sou Ador Assim Deus me formou E quem Poderá Calar A voz De um coração Ninguém pode, meu irmão Você é livre pra adorar Se eu subir Se eu subir Aos céus Ele está Eu sei que lá está Se eu mergulhar Do mais profundo mar Nunca poderei Ele me ausentar Do teu olhar Olha o consolo pra nossa vida Ele é o Deus que nos vê Tu és o Deus Ele te sonda e conhece a tua dor, meu irmão Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Levante a sua mão e diga Mas de uma coisa eu sei Que por toda a minha vida E se tem adorador Então cante nessa noite Nada pode Nada pode Calar O adorador Não existem Prisões Que contenham A voz De quem Te adora Oh Senhor Adorar É o que sei E nada pode Parar E ninguém pode Calar O adorador Durante todo o tempo Não existem Prisões Que contenham A voz De quem Te adora Oh Senhor Adorar É o que sei Não existem Em prisões Se isso é verdade Então levante as suas mãos Pro céu E comece a adorá-lo Aí no teu lugar Se isso é verdade Então encha aí O teu peito de água Irmão E diga independente Da circunstância Eu só quero adorar Independente da situação Eu só quero declarar Que tu és Deus Independente da circunstância Eu só quero declarar Que tu és Senhor Senhor Adorar É o que sei Adorar É o que sei Adorar Nada pode Calar Nada pode Aleluia 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 Glória Glória Aquele que venceu Glória Aquele que venceu Glória Aquele que é médico Por excelência Glória Aquele que é Advogado Fiel Aquele que está Do teu lado Meu irmão Pronto pra te consolar Aquele que está Do teu lado E tem a chave Que abre a porta E ninguém pode fechar Glória Aquele que é Que era E será Para sempre Jesus Tu és poderoso Deus Tu és poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Ele está Nesse lugar Então manifesta Manifesta Tua fé Nessa noite Não há outro igual a ele Meu irmão Não há outro igual a aquele Que é Antes mesmo que houvesse dia Eu sou E operando Deus Quem pode impedir Meu irmão Te alegra Pois no teu Deus Porque operando ele Em teu favor Ninguém pode impedir Meu irmão Te alegra Pois no teu Deus Porque operando Deus Ninguém pode impedir Ele é Deus de milagre Água em vinho Tornou Os olhos do cego Abril Te alamacharamanás Igual Olha o que ele fez na minha Na tua vida Querida Dentro da noite Brilhou E das cinzas Das cinzas Nos fez E olha nós estamos aqui Não há Não há outro igual Igual Só levante as suas mãos E declare Deus tu és grande Deus tu és grande Sim Mais elevado que qualquer outro Nosso Deus Diga com alegria mais uma vez Deus tu és grande És invencível Mais elevado Oh Deus Tu és a cura Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus Deus tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Nosso Deus Nosso Deus Olha como ele faz Água em vinho Tornou Os olhos do cego Abrir Não há outro Não há outro Não há outro igual ao Deus da Igreja Batista Igual 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 É tão grande Meu Deus Deus tu és a cura Deus tu és grande Sim Sim Só tu pode fazer Se Deus Se Deus está conosco Se Deus está conosco Quem pode Quem pode Mais elevado Mais elevado Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus Nosso Deus Tu és tão grande Deus Deus tu és grande Deus tu és grande